Beleza. Pira que eu sei que você pira na piragem. Cadê, velho? Por que que o Lucas Guine não está online para mim, velho? Ah, agora tá. O que acontece? Mas o GP, né? Vou até mutar aqui a restring. Eu não aguento ouvir minha voz. Minha voz de um macho, de um manso, de virgem. Sabia que eu sei que você gosta? Não sei por que, velho. Deu vontade de comer um bifezão, velho. Pior que eu não curto bife. Um bifezão bem a ser bombado. Olha o que eu falei. Vou lá buscar minha mãe, beleza? Oi, mãe. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí. Espera. Oi? Tá, tá bom. Tô indo, tchau. Vou lá buscar minha mãe agora e eu vou... Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto